Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Dinossauro animal! Uau, olha só que legal pessoal! Um montão de dinossauros na lama! Ah, minha nossa! Não acredito! Três carrinhos dinossauros, pessoal! E todos eles estão com dinossauros! É, tem dinossaurinhos aqui, pessoal! Dentro dessas jaulinhas! Ia-hou! Mas e aí, vocês querem conhecer esses dinossaurinhos que estão dentro das jaulas? Ah, claro que sim, né? Ah, vocês estão bem curiosos, não é mesmo? Ah, eu também! Ah, mas peraí que nós já vamos conhecer eles, tá bom? Primeiro, vamos lavar todos esses dinossauros que estão aqui sujos de lama, pessoal! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Ah, então bora lá! E esse dinossauro lindão aqui é o Parasauro Lobo! Ele é preto com bolinhas roxas! Olha só que dinossauro bonitão, pessoal! Esse aqui é o Estegossauro! Ele é verdão, né? Olha só que outro dinossauro lindão, pessoal! Esse aqui é o Brachiosauro! Ele é amarelão, hein? E esse dinossauro bem feroz aqui é o Giganotossauro! É um protossauro! E aí? 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 E esse dinossauro aqui é o ceratossauro! E esse dinossauro aqui é o dilofossauro! Esse bichinho é muito feroz, pessoal! E esse dinossauro aqui é o espinossauro! Olha só que bonito! Ele é amarelo e verde! Uau, um diplodô com o azul de três cabeças! Que da hora, hein? E esse dinossauro aqui é o acrocantossauro! Vocês sabiam que o nome dele significa lagarto de grande espinha? É isso mesmo! E esse dinossauro bonitinho aqui é o estiracossauro! Ah, podem dizer, ele é bem bonitinho, não é mesmo? Nossa, um carnotauro rosa! Ah, que da hora, hein? E esse dinossauro com essas garras enormes? É o teres dinossauro! É o teres dinossauro! Nossa! Olha a cara desse dinossauro! Que feroz que ele é, hein? Esse é o daspletossauro! E esse dinossauro vermelhão aqui é o tarbossauro! Ele parece com o T-Rex, não é mesmo, pessoal? Mas não é não, hein? Opa! Minha nossa! Uma rampa, pessoal! Ah, mas pra que será, hein? Ah, já sei! É pra esses carrinhos dinossauros descerem na lama! Yahoo! Ah, então vamos começar com o primeiro carrinho! É o carrinho Tiranossauro Rex! Nossa! Esse carrinho é muito bonito, né, pessoal? Opa! Agora chegou a hora de descer a rampa, hein? E lá vai! Nossa! Que da hora, hein? Ah, mas agora eu vou abrir a jaula, pessoal! Pra gente ver qual é o dinossaurinho que está aqui dentro dela! Uau! Olha que legal, pessoal! Esse dinossaurinho verde! Ele é um filhotinho! E esse dinossaurinho verde aqui é o Tiranossauro Rex! Ah, ele é um filhotinho bem fofinho, né? Agora peraí que eu vou estacionar esse carrinho mais pra frente! Isso! Agora sim! Vamos para o próximo carrinho! E vai ser o carrinho Triceratops! Ah, podem dizer! Vocês gostaram desse carrinho Triceratops, não é mesmo? Ele é bem bonitão, né? E agora é a vez do carrinho Triceratops descer na rampa, pessoal! E lá vai, hein? Uhul! Nossa! Que demais! Isso é muito legal, pessoal! É, mas agora peraí que eu vou abrir a jaula logo! Pra gente ver qual é o dinossaurinho que está aqui dentro! Haha! Minha nossa! Olha que legal, pessoal! Um dinossaurinho laranja! A cor dele é laranjinha! Haha! Laranjinha não! Laranjinha! Hahaha! E esse dinossaurinho aqui é um Triceratops! Ele é um filhotinho, pessoal! Agora peraí que eu vou puxar esse carrinho Triceratops pra frente! Nossa! Esse carrinho anda bem na lama, hein, pessoal? Aê! Agora vamos para o próximo e último carrinho! É o carrinho Velociraptor! Haha! Eu gostei de todos esses carrinhos, pessoal! E vocês também gostaram? Ah! Eles são demais, não é mesmo? Mas agora é a vez do carrinho Velociraptor descer essa rampa muito legal! Haha! Ah! Então lá vai, hein! Uhul! Uau! Haha! Que demais, pessoal! É muito legal brincar assim, não é mesmo? Mas agora eu quero abrir essa jaula logo pra gente ver correr o dinossaurinho que está aqui! Nossa! Olha que dinossaurinho legal, pessoal! Ele é cor de abóbora com listrinhas pretas! E esse dinossaurinho aqui bem ferozinho é o Velociraptor, pessoal! Ele é um filhotinho! Haha! Agora eu tive uma super ideia, pessoal! Esses carrinhos estão todos sujos de lama, não é mesmo? Ah! Então nós vamos jogar eles dentro da água! Pronto! Já fechei todas as jaulas! E o primeiro é o carrinho Velociraptor! Uhul! Agora é a vez do carrinho Triceratops! Uhul! 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 E agora é o último carrinho! É o carrinho Tiranossauro Rex! Uhul! Hahaha! Que da hora, pessoal! Então é isso! Eu vou ficando aqui com meus carrinhos dinossauros super legais! Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? Não esquece não, hein! É o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!